Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? É, com a gente não, né, gente? Aconteceu uma coisa um pouco estranha. A gente foi procurar o Coringa e a Lequina, foi chamar eles pra virem dormir aqui em casa hoje. Uma tarde divertida de férias. Só que... Aproveita bastante. Quando a gente voltou, gente, a nossa casa tá trancada. A gente deixou aberta a casa, né? Condomínio a gente sempre deixa aberto. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, tá trancado. Até Lola e Mica estão lá dentro. Olha, Lola e Mica também. O que que tá acontecendo, gente? Por que que que... Não tá... Ah, o que é isso? Gente, é aquele tal de Anônimo. É. Lê aí, Luan. Invadir a casa de vocês. Se vocês conseguirem passar o dia no quintal, eu devolvo. Se não conseguirem, a casa é minha. Como assim a casa é sua? Ah, não, não. Vai embora, Anônimo. Vai, vai embora. Vai, não. Gente, Mica e Lola estão ali com o Anônimo. Ele saiu. Anônimo. Gente, pra onde ele foi? Gente, e agora? Agora que ele passou um desafio pra gente. E eu acho que a gente vai ter que ficar o dia inteiro fora de casa. Mas pra isso... Mas, Bia, é muito entediante. É. É isso, Luan. A gente vai ter que dormir, vai ter que comer. E agora, o que que a gente vai fazer? Ó, Bela, né? A gente tem uma piscina aqui, né? É, mas a gente nem tem roupa pra usar a piscina, Bela. Ah, eu acho que a gente vai ter que fazer uns preparativos. Algumas coisas pra poder passar. É, boa ideia, Bia. A gente pode chamar a Alequina e o Coringa, já que eles estão vindo pra cá, e transformar o nosso quintal em uma casa. E aí, o Anônimo vai ter que devolver a casa, porque a gente vai conseguir passar o dia inteiro no quintal. Boa ideia. É, porque pra isso a gente precisa pegar a geladeira. É, a gente vai ter que fazer tudo. Um quarto, uma sala, uma... A gente consegue, a gente consegue. A gente pede ajuda do Coringa e da Alequina e ajuda de vocês aí de casa também. Coloquem o que que a gente precisa colocar no quintal pra passar o dia nele. Isso, bom, vamos começar então, gente. Bom, gente, o Coringa e a Alequina chegaram. A gente já contou pra eles o que aconteceu, que o Anônimo tá lá dentro, né? E, bom, eles vão ajudar a gente, é isso que importa, né? Vamos começar. Chato, o que aconteceu, não é mesmo? O que foi, Penny? Como é que você sabe o que aconteceu? Eu ouvi vocês falando pra o Coringa e pra a Alequina. Muito suspeito, hein, Penny? Ela tá escutando tudo. Eu acho que ela pode ser amiga do Anônimo. É, será? Eu acho. Eu ajudei, eu vou ajudar vocês também. O que vocês acham, gente? A Penny... É, hoje ela tá ajudando demais, né, gente? Não, mas, Coringa... É, concordo com a Bia e com a Belinha. É isso. Eu acho que nós precisamos começar a arrumar isso pela comida. Não sei, Coringa. Ah, Bela, sabe o que aconteceu? O que, Bela? E se chover? Não, vamos torcer pra não chover. Tá um sol bem bonito. Bom... Bom, a gente pode começar pelo que o Coringa falou, a cozinha. Ah, tá bom. A gente vai transformar aqui numa casa. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos começar pela cozinha, gente. Todo mundo traz o que conseguir. Vamos lá. O que é isso, Coringa? Ah, isso deu pra entrar. Deu trabalho, foi pesado. Você trouxe uma geladeira? É. Ah, vai ser bem útil. Uma comida gelada e não ficar ruim. Uma aguinha gelada também, gostei. Olha o seu fogão. É, isso é fogão... Ah, é um fogão elétrico. É. Ótimo, Penny. Coloca aí em cima da geladeira, vai ser ótimo. Bom, eu trouxe um liquidificador pra fazer vitamina. É, eu acho que vai ser muito bom. Agora... Ah, eu ia falar isso. Tá faltando uma mesa. Ah, ótimo. Tem que ir atrás de comida e água. Ah, eu ia falar. Então... Ótimo, coloca a comida aqui. Bom, vamos organizar a cozinha. E é só comida, tá? A gente pode baixar com ela. É, tem que divertir. Vamos organizar a cozinha. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês como ficou. Vamos. E, gente... Agora eu tô precisando de uma colher pra comer. A gente esqueceu a colher, mas calma, eu vou trazer a colher. Me dá um. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Olha só, gente. É... As comidas que a Belinha trouxe. Aqui tem a geladeira. Tem ali, ó. Um todinho. Tem água. Enfim. Eu acho que a gente vai conseguir comer bem. O que é isso? Tem M&M. Isso é... Eu acho que é... Tá escrito aqui, Coringa. É barrinha. É barrinha. É coisa fitness. Se você não é fitness, nós não temos culpa. Bom... Se você não é gostoso, eu também quero. E a minha também. Gente, é o seguinte. A nossa cozinha tá pronta. Eu acho que vai dar pra se manter bastante nela. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. E agora eu acho que uma parte importante que falta é o quarto. Porque se der sono, a gente tem que dormir. Então... Que negócio é muito de dormir. É, vamos. Então vamos fazer o quarto. Tá. E bom, pra deixar o quarto muito legal, pra gente não ficar entediada, eu trouxe a TV. Uau! Uma boa ideia. Ela ficava aqui... Peraí, o que que é isso? Ai, ai, ai. Caraca! Aqui. Vocês arrumaram um colchão. É, trouxemos um colchão. Caraca, o Anônimo por essa não esperava. O que é isso? Um lençol. Eu trouxe um lençol vermelho. Deixa eu te ajudar, Beli. Ficou as cores da Netflix. É mesmo? É. Ai, que perigo. E também as cores do YouTube, gente. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos forrar aí. Tá bem a telinha. Não sei, ela disse. Olha aqui, gente. Ai, ela trouxe a telinha. Uau, boa ideia, Bela. Coloca aqui, Belinhas. Uau, gente. Acho que eu li do YouTube. Ele é muito rico. É, bem legal. E bom. A gente tem que ter muita coisa. Olha só, ficou legal. Ela tá ficando bem confortável. É, mas peraí, gente. Eu acho que precisa de uma decoraçãozinha. Tipo sala. Uma mesinha, de repente. É, boa ideia, Lua. E também uma pergunta. Você tá querendo demais, não tá? Não? Gente, eu posso fazer aqui. Eu acho que a cama já tá boa. Porque eu vou dormir aqui. Eu acho que o que já tem. Tá legal. Comida. É, Coringa. Mais uma pergunta. Onde é que nós vamos fazer nossas necessidades? Cadê o banheiro da nossa casa? É, banheiro é importante. Coringa, você tem banheiro, aquele banheirinho. Não dava certo, não? Você pegar ele pra gente? Tá dentro da casa, Alequina. É. Mas eu acho que eu vou dar um jeitinho. Já volto. Tá. Ai, ai, ai. Pira aqui só. Luau, Luau. Você trouxe um vaso. É, improvisado. Eu consegui um vaso. Nossa, que vaso lindo. Dá pra fazer as necessidades. É, verdade. Coloca um lencinho assim. Eu trouxe isso aqui pra enfeitar. Trouxe a mesinha pra colocar isso que a Alequina trouxe. Ah, vamos colocar ali na sala. Vamos colocar aqui na sala. Olha, trouxeram uma privada. Oi. Bota aí, Coringa. Isso, agora a Alequina. Oi, gente. Cheguei. Oi, Bela. Ela tem umas luminárias. Ai, que legal. Ai, que legal. E olha, a Penny disse que ia ajudar, mas ela está aqui quase dormindo. A Penny não faz nada. É melhor mandar ela embora. O problema foi de vocês que fizeram o quarto logo. Vocês sabem que eu amo o quarto. Ah. Ai, gente, quando ficar escuro, tem umas luminárias. Muito bem, porque vai a luz. Esse de Belinha, hein? É. É, de Belinha. E de Bia. Haha. Bom, vamos organizar tudo aqui. E de Boringa. Ah, Boringa não existe. A gente já mostra pra vocês como ficou. E assim ficou a nossa casa. Que isso, Coringa? Já está mexendo aí na geladeira? É, eu estou vendo as comidas. É, eu também quero comer. Bom. Eu vou aqui no banheiro rapidinho. Como assim, Penny? Gente, não vai deixar a pedra. É, é. Senta aí, Penny, pra eu ver se dá pra sentar mesmo. Você não ganhou, Penny. É, garotinha. Eu trouxe duas coisas importantes. O lixo e o papel higiênico, é verdade. Pra sentar tranquilo. Ah, para de brigar. Ah, é, é. Boa, olha só, gente. A Penny está ali no banheiro. A Belinha e o Coringa estão brigando por comida. Bom, Bia, mas eu acho que vai dar pra gente passar a tarde aqui. Eu também acho. Tem tudo que a gente precisa. Olha, Coringa, só um pouquinho. Quarto e um banheiro. É isso. Ah, é importante. Olha só o que a gente tem aqui. Um chuveiro. Sim, vamos poder aí nos molhar. Nossa, e pra quem é o chuveiro? Pra tomar banho, né, Penny? Bom, gente, coloca nos comentários o que vocês acham. Mas eu tenho certeza que o Anônimo perdeu. Porque nós vamos conseguir passar a tarde aqui na nossa casa, no quintal. Pessoal, anoiteceu e o Anônimo abriu a porta da casa. Deixou a gente continuar e entrar na nossa casa. Afinal, a gente conseguiu vencer aí o desafio. Verdade. Sim, nós passamos o dia inteiro lá fora na casa que a gente criou no quintal. Mas foi até divertido. Gostei, né? Gostei. Se o Anônimo queria deixar a gente com medo, triste, etc, ele não conseguiu. Porque foi até divertida, mesmo com a Penny sendo ali intrometida, né, gente? Então é isso. A gente já tomou banho. A gente já olhou a casa inteira e o Anônimo foi embora. Quem vocês acham que é esse Anônimo? A gente tá muito curiosa pra saber, né, meninas? Verdade, com certeza. Coloca nos comentários quem vocês acham que é. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. Nas férias, às 10h30 da manhã. É isso, gente. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Agora vamos entrar pro Anônimo não entrar. Fecha a porta, fecha a porta. Tchau, gente. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.